Gata, bora fazer esse boy correr atrás da senhora? Vamos? Vamos fazer ele correr? Vamos jogar pesado? Então vamos lá, se liga aqui que a titia vai te ensinar, hein? Vai te ensinar, mas antes de mais nada, não faz a louca, senta o dedo no like aqui e se inscreva, hein? Pelo amor de Deus, não pode perder nada que aqui eu tô deixando vocês, ó, chinindo, tá? Maldiva na área, bebê, é isso aí. Pra quem não me conhece, eu sou Carol Dutra, especialista comportamental e também de relacionamentos e tô aqui, meu amor, pra deixar as mulheres, ó, poderosas, sábias, cada vez mais. Meu anjo, deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer esse boy correr atrás? Vamos fazer esse boy, fica mais atento, vamos? Tá muito fuleiro demais? Tá muito fuleiro? Então vamos lá. Bom, amor, o negócio é o seguinte, quando você começa a se relacionar, isso é pra quem tá ali começando a se relacionar, saindo com o boy e tal, né? Então a gente começa a se relacionar ali com o cara, tô conversando, trocando ideia e geralmente a gente começa assim bem, bem, né, bem tranquila, bem livre. Todos os relacionamentos que a gente tende a começar é sempre muito tranquilo, é sempre mais livre, a gente não fica muito em cima, não causa tanta insegurança, né? Então a gente vai mais na mãe aqui, mais tranquilona, conversando, saindo, faça com que esse cara, ele confie em você. Sabe aquela coisa assim de parceiraça, sabe? Sabe aquele amigo teu que é super seu amigo e que você sai com ele, ou uma amiga sua, que você sai com ela, mas é mais amigo. Você sai com ele e vai e toma cerveja com ele, ou então vai no shopping com ele. Seu parceiro, aquele seu parceiraço, então você vai fazer com o boy exatamente igual. Então você vai ser parceiraça dele, entendeu? Principalmente no começo. Então aquele cara tá ali e tal, não, vamos sair e tal, não sei o quê. Então você vai fazer uma coisa assim, você vai trazer esse cara pra dentro ali da tua relação, como se ele fosse um parceirão teu, teu melhor amigo. E aí você vai tratar bem, você vai sair, você vai conhecer os amigos dele. E numa boa, mas isso tem que ser natural, entendeu? Você tem que colocar isso na tua cabeça. Olha, tô saindo com esse cara, mas eu não quero, não quero nada. Eu só quero ver no que que vai dar. Por quê? Quanto menos você idealiza, quanto mais realista você fica ali dentro dessa relação, melhor é pra você. Gata, você trazer essa realidade à tona, você deixar um pouco essa idealização de lado, de que, ai, eu vou ter alguma coisa com esse cara, já tô pensando, já tô ouvindo as músicas lá lendo. As músicas românticas, já tô imaginando eu com o boy. Para com isso, gata, para com isso. Então seja realista. Não, o cara é meu amigo. Ai, vamos ver, não vou... Ai, começa a pensar no cara. Ah, não quero nem pensar. Ih, não, 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 não. Começa a querer ouvir música lenta, romântica ali pra começar a pensar no cara e viajar, já para, já para com isso, hein. Vai sair com uma amiga tua, vai fazer outra coisa, vai malhar, enfim, para com isso. E aí você fica ali realistona ali no que tá acontecendo ali. Certo? Tá, então tô saindo. Não, somos amigos. Somos amigos? Somos amigos, somos parceiros, somos parceiros, estamos ali e tal. E sai com o cara, então... E aí o cara, ele começa a sentir o quê? Muita confiança em você. É assim, gente, que a gente começa os relacionamentos. E aí ele começa a sentir muita confiança em você. Porque você começa a se tornar uma parceiraça dele. E aí você sai com ele, ele começa a se abrir mais pra você. Ele sente confiança em você pra ele se abrir, porque você tá sempre junto. E não fica aquela coisa assim de, às vezes, o cara, ai, acho que eu não vou convidar ela, porque senão o pessoal vai achar que é minha namorada. Não, gata. E você, em contrapartida, não. Somos amigos, estamos aqui numa boa, somos parceiraço e tal. E aí o que acontece? Você já tá ali começando a se envolver com esse cara. Ele começa a te ver de uma outra maneira. Por quê? Porque você se torna uma pessoa que ele pode sempre contar. Você é aquela pessoa que ele pode ligar e você tá sempre ali, né? Tipo, amiga. Tá sempre ali, minha parceira. Vamos sair, vamos sair. Às vezes o cara não tá bem. E você sente, você não fica com aquele peso, sabe? Aquele peso da ficante. Ai, ai. Ai, será que eu ligo? Será que eu não ligo? Será que eu mando mensagem? Será que eu não mando? Não. Não. Quando você, né, se veste ali de parceira do cara, de amiga do cara, você fica mais leve. E aí você percebe que se o cara não tá bem, você fala, e aí, aconteceu alguma coisa, tal? Posso te ajudar? E aí o cara fala, não, não, já passou. Ou então, às vezes o cara tá passando por um momento ali um pouco difícil. E às vezes, se ele sentir que você é realmente uma mulher, assim, que dá pra ele conversar, que ele sente essa energia trocada, essa sinergia entre vocês, ele vai se abrir com você. Pô, eu não tô muito legal, tal. Então você vai se tornando aquela pessoa que quando ele sente falta, ele sente falta de alguém pra conversar, ele vai lembrar de você. Quando ele sente falta de alguém pra tomar uma cerveja com ele, ou pra ir no churrasco com ele, ou aquela pessoa que tá sempre ali parceiraça pra ir viajar, ou pra ir pra um cinema, né, ou pra comer um açaí, ele vai lembrar de você, entendeu? Então você, o que que é isso, gente? O que que é isso? Isso chama-se conexão emocional. Então você tá ali, ó. Você tá criando uma base pra essa relação. Uma base muito forte. O que que quebra isso? Ansiedade. Ansiedade e idealização. Excesso de idealização. Idealizar, todos nós, geralmente idealizamos um pouco. Você fica ali pensando, né, como seria, tal. A gente sempre tem um pouquinho disso. Mas, é, expectativa sempre vai ter. Não tem como fugir. Agora, o que você não pode é, ah, será que eu vou namorar? Será que eu não vou namorar? Principalmente no começo. A gente tá falando aqui de começo de relação. E aí, o que que acontece? Você tá ali nessa relação, mas você tá muito realista pra relação. Poxa, o cara é um cara legal, que eu tô gostando dele, que tá bacana. Mas eu não vou ficar idealizando que se eu vou ter uma relação mais forte com ele ou não. Eu tô de boa aqui. Eu tô de boa por quê? Porque eu tenho as minhas coisas também pra cuidar. Eu também tenho as minhas amigas pra sair, os meus amigos pra sair. E, às vezes, você até fica com outros caras também e tá tudo certo. Gente, quanto mais desencanada a gente tá numa relação, quanto mais tranquila a gente tá no começo de uma relação, maior a tendência pra ela dar certo. É sempre assim. Por quê? Porque quando você começa a ficar, às vezes tá até legal. Tá legal, tal, não sei o que, começa a ficar com esse cara, tal. Dali a pouco você já começa a sentir um pouco de ansiedade. O que que eu tenho com ele? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? E é nessa hora que, às vezes, a gente coloca tudo a perder. Porque essa ansiedade vai fazer com que o cara perceba que você quer algo mais sério. Agora, quando você não cria essa ansiedade, ou, às vezes, você até tem essa ansiedade, mas você sabe trabalhar isso. Poxa, eu tô ficando um pouco ansiosa, preciso trabalhar isso. Por que que eu tô ansiosa? O que que eu tô esperando tanto dessa relação? Por que que eu não saio mais com os meus amigos? Por que que eu não faço outras coisas? Por que que eu não me cuido mais? São modos de você tentar trabalhar essa tua ansiedade. E aí, você fala, opa, peraí. Se eu estou tão ansiosa, calma, 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 né? Fala o seu nome mesmo. Tipo, eu falando pra mim, calma, Carol. Por que que tá tão nervosa assim? Por que que tá tão ansiosa? Calma, gata. Vai de leve. Vai de leve. Por isso que a gente sempre fala, pra vocês não ficarem só vivendo a vida do cara. Não só botando o cara aqui em cima. Porque a tendência é você ficar super dependente dessa pessoa. E não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Que você trabalhe você mesma, sua autoestima, autocuidado, né? Você se olhar mais. Claro, esse cara junto, né? Você saindo com ele, dando atenção. Mas nunca deixando de fazer suas coisas. E aí, o que que acontece? Quando você tá mais desencanada nessa relação. Quando você já tá levando ali mais tranquilona. Sem muita idealização. Sem muita expectativa. Mas vivendo ali um momento. Estando presente, né? E às vezes vivendo a sua vida sem joguinhos, nada. Mas vivendo a sua vida, saindo com as suas amigas também. Esse cara começa a perceber em você um valor. Por quê? Puxa, ela cuida dela. Ela cuida de si mesma. Ela tá correndo atrás das coisas dela. Ela tá vivendo a vida dela. Ela não é uma pessoa que me sufoca. Muito pelo contrário. Ela me deixa muita vontade. E isso vira o jogo. Isso faz com que ele sinta mais vontade de estar com você. Tudo aquilo que é um pouco escasso na nossa vida. A gente dá mais valor. Por que que o diamante é tão caro? Porque ele é escasso. Porque ele é raro. E aí eu percebo que essa mulher tá tão vivendo a vida dela. Tá tão bem. Tá tão empoderada. Tá tão feliz. E ela é uma pessoa tão legal do meu lado. Tão companheira, parceira. Puxa, eu tô começando a sentir falta. Por que que ela não fica mais comigo? Por que que ela não... Entendeu? E aí que vira realmente o jogo. E que esse cara, ele começa a perceber que você é uma mulher massa demais. E quer você do lado dele. E aí ele começa a correr mais. Você nem vai ter que perguntar pra ele se vocês estão namorando ou não. Ah Carol, mas e aí? Tô ficando com o cara. O cara tá realmente querendo ficar mais comigo. Mas é aí, tô percebendo. E aí, né? Será que a gente tá namorando ou não? Quando você tá numa vibe mais deslocada. Numa vibe mais tranquilaça. E aí você mostra isso pra ele. Quando ele vier, né? Te questionar. Pô, você começa a perceber que o cara tá com um pouco mais de ciúmes. Que ele tá mais ali, ligado na tua. Que ele ficou meio bravinho por alguma coisa. Sendo que você não é namorada dele. Não ofereça o status de namorada. Coisas de namorada pra o ficante. Então, namorada é namorada. A gente tem que dar satisfação. A gente tem que tá junto. Tem que conversar. Ficante é ficante, né? A gente já sabe disso. Então, uma coisa difere da outra. Pelo amor de Deus. Não faça isso de ficar dando satisfação. E se explicando o tempo todo pra ficante, tá? Tem muitas pessoas que fazem isso. O cara tá ficando com você, né? Às vezes ele tá ficando com outras mulheres. Mas ele quer de você um status de namorada. Quer ficar perguntando onde você tava, com quem você vai. Não, peraí, bebê. Se é isso que você quer. Então, a gente vai sentar pra conversar e vamos ver. Que é isso que você vai fazer naturalmente. Aí, começa a perceber que o cara tá ali um pouco com ciúmes de você. Que tá querendo, né? Mais, algo mais. Você fala assim, não, tudo bem. Não tô entendendo. A gente tá ficando. Somos amigos. A gente tem uma super conexão. Sempre trazendo coisas positivas pra relação. A gente tem uma super conexão e tal. Mas, peraí, não tô entendendo direito. Você tá com ciúmes e tal. Não, eu tô porque você saiu. Não, então, peraí, né? É, você quer namorar, é isso? Então, a gente tá namorando. Olha só. Ó como é que vira o jogo. Então, a gente tá namorando. Não, não tô entendendo. Aí, ele vai falar, não, não. É, não, não, não. A gente tá ficando. Não, não, não. Eu não tô entendendo. Então, você quer namorar? Se você quiser namorar, a gente pode conversar sobre isso. Mas, a gente tá ficando, né? Já tá. A gente tá ficando. É, não tô entendendo. Tem como você me explicar? Olha como muda. Olha como o jogo vira. Quando o cara vier te pedir satisfação de alguma coisa, né? Algo a mais pra uma ficante. Se é que ele, né? Ele não gosta do estado de ficante. Ah, não quero nada agora. Não, não sei o quê. E aí, ele vier te pedir alguma informação, uma satisfação. Você fala, não, peraí. Não, não tô entendendo, bebê. É ficante? Eu tenho que dar essa decisão que eu saí. A gente não é ficante? Ou você tá querendo algo a mais sério comigo? É isso que eu tô entendendo? Você quer namorar? Gata, anota aí, hein? Babado. Você quer namorar? É isso? Não, não, não. Não quero namorar. Não, então, né? Não cabe. Você entendeu? Não cabe. Se a gente tá ficando, a gente tá ficando. Se a gente tá namorando, né? Muda a estação. Entendeu, gata? Mas você fala isso de boa, ó. Belíssima, tranquila, sorrindo, entendeu? Não vai falar pesado, não, com o boy, entendeu? Não, não, não tô entendendo, bebê. Gata, o que que isso demonstra? Segurança. Autoconfiança. Quando você tem isso, meu amor, e que você joga isso pro boy, o boy fica passado com a senhora. Ele vai falar, meu, o que que é essa mulher? Nossa, ela tá muito segura de si. E, naturalmente, ele se sente inseguro. Quando o cara tá bem, quando ele tá seguro de si, ele pisa, né? Ele pá. Quando o cara não é legal, né? Quando o cara é bacana, ele chama junto. Mas quando o cara não é legal, ele vai te pisar, ele vai achar que ele é o superior ali. Mas quando você, meu amor, tá bem, quando você tá bem trabalhada ali, elaborada a tua autoestima, você fala, não, bebê, peraí. Estamos ficando junto, tá super dez, super legal, parceiraço, a gente se dá super bem. Mas, peraí, ou você quer namorar ou você quer ficar. Gata, a gente tem que mudar isso. A gente tem que virar isso, gente. Para de ficar aí implorando pro cara ficar namorando com você. Para com isso. É o cara que tem que vir te pedir namoro, gata. É isso que a gente tem que botar na nossa cabeça, entendeu? Então, ó, cabeça aberta, vai ficar com o cara, não fica legalizando, não fica achando que é o cara, o príncipe do cavalo branco que vai vir te tirar lá do castelo, entendeu? Não é, é o cara normal, tal. Sai com o cara numa boa. É claro que ninguém tá livre de se apaixonar, ninguém tá livre disso acontecer, né? Isso acontece. Mas leva numa boa, leva numa maciota ali. Vai vivendo a vida com esse cara, vai vivendo numa boa, bem tranquila. Deixa ele livre pra viver a vida dele, livre você pra viver a sua, sabe? Dá uma desencanadinha ali, pô, vou começar a sair mais com os meus amigos, fazer as minhas coisas, olhar mais pra mim. E aí você vai ver, gata, esse boy correr atrás de você. Porque aí ele vai perceber que você não é aquela pessoa que vive atrás dele, aquela pessoa que precisa dele, aquela pessoa que depende dele ou da decisão dele de vocês namorarem. Gente, antigamente eram os caras que vinham pedir namoro, a gente namora. Eram os caras que ficavam se degladiando. Para com isso. Fica aí correndo atrás de homem. Ai, que a gente vai ver que vai me namorar, não vai me... Para! Você, ó, maravilhosa, gatíssima, poderosa. Faz esse boy correr atrás da senhora, entendeu? Bora pra lá, vamos se cuidar. Por isso que eu sempre falo, gente, a gente tem que se cuidar, a gente em primeiro lugar. Pô, cuidei de mim, tô bem, tô feliz, vou estar feliz com o cara. Isso é natural, eu vou estar feliz com ele. Mas você tem que se cuidar, você tem que se priorizar sempre em qualquer relação. E aí, depois a gente divide isso com outras pessoas. Tá certo? Gostou? Então compartilha com as amigas. Compartilha com as amigas. Ah, tá, para com isso agora. Que a gente tem que mudar o pensamento aí de todo mundo. Fala, ó, peraí. Não, aqui tem que comer grama, bebê. Aqui, aqui é Maldiva, né, bebê? Aqui é Maldiva na área. Então sempre te passando coisas novas e coisas importantes para você se sentir bem, tá? Tamo junto, hein? Tamo junto. Tô lá no Instagram, canal doutra.oficial, te esperando maravilhosa. Bora pra lá? E fala o que você veio do YouTube que eu vou gostar de saber, tá bom? Então não deixe de compartilhar, se inscrever aqui no canal, faz a louca. E dá um like aí se você gostou do vídeo. Adoro vocês. Bora pra cima, hein? Beijo grande. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.